Os 87 anos do Minas Tênis Clube marcam a trajetória de sucesso do clube nos esportes. Caminhada conquistada com apoio de empresas importantes como a Gerdau, homenageada agora pelo clube. A maior empresa produtora de aço do país, a Gerdau, foi homenageada na comemoração de 87 anos do Minas Tênis Clube. E desta vez, claro, estamos falando de esporte. É com muita honra que recebemos o senhor da Gerdau, maior produtora de aço do Brasil, e patrocinadora master da nossa equipe de vôlei feminino, o Gerdau Minas, senhor Gustavo Werbeck. A empresa como a Gerdau, de 122 anos de história, se une com uma instituição como o Minas de 87, tem que de fato ser uma parceria de aço. Então, essa homenagem, ela na verdade é uma homenagem a todas as colaboradoras e colaboradoras da Gerdau, todos os associados do Minas, no sentido de a gente fazer o esporte cada vez mais um instrumento para desenvolver as crianças, os jovens, os adolescentes, um instrumento de fato de cidadania. O escudo de ouro entregue ao Gustavo Werbeck, presidente da Gerdau, é a mais alta homenagem, em reconhecimento à caminhada lado a lado com o clube. A área esportiva foi fenomenal, as taças que estão presentes lá fora mostram como em seis anos nós recuperamos a hegemonia do clube, a imagem do clube em termos de esporte. E eu digo sempre que o esporte é a alma desse clube. Uma homenagem como essa reforça o papel da empresa, uma das maiores também no incentivo ao esporte. Uma contribuição essencial para que atletas do presente e do futuro possam construir e moldar a própria história. Na capital mineira esse incentivo só começou, ainda tem muita história a ser escrita. A importância de ter uma empresa como a Gerdau é justamente a solidez e a soma de duas marcas altamente positivas que tem esse mesmo ideal, que é fazer o bem comum, que é para fomentar o esporte e fomentar ações maiores, ações socioambientais e várias outras ações positivas. Em Minas Gerais, a Gerdau tem mais de 160 projetos sociais voltados para o esporte. É Minas se destacando. Mais do que se tornarem atletas, se tornarem cidadãos, se tornarem protagonistas do futuro dessa nação. Então o esporte, ele de fato é um instrumento superpoderoso nesse sentido. Moldando o futuro junto com a sociedade. Parabéns ao Minas Tênis Clube, uma referência nacional. Parabéns a Gerdau aí também pelo incentivo. Olha, mandando um abraço para...